Oi meninas, aqui é a Thayne do blog Apressada de Sair. Hoje eu vou fazer uma tag chamada Make Total. São 11 perguntas que eu irei responder sobre maquiagem. Vamos à primeira pergunta. Um, dois, três e... Você se sente mais poderosa com maquiagem nude ou vibrante? Eu gosto de maquiagem vibrante, porque a maquiagem vibrante, todo mundo olha pra você, se assente das atenções, você bota uma com vermelho, todo mundo olha pra você, você bota uma maquiagem linda, assim, uma sombra, sua poderola, todo mundo olha, e eu acho que isso dá poder. Agora na maquiagem nude, você esconde defeito, você esconde outras coisas, você valoriza o rosto natural, então não dá aquele up, sabe? Por isso que eu vou mais pela maquiagem vibrante. Dois, você é viciada em maquiagem? Não, eu não sou viciada, eu não uso tanto assim. Três, com que frequência você se maquia? Umas quatro vezes por semana. Só assim, festa, aniversário, ver o mose, coisas assim que eu me maquiei, eu não me maquiei todos os dias, não. Quatro. Você acha que determinadas maquiagens são restritas dependendo da idade? Não. Eu acho que se você se olhar no espelho, se achar bonita, usando um batom verde, lindo. O importante é isso, que você se ache bonita. O importante não é que eu ache você bonita, é que eu acho que você se ache. Então, eu não acho que existe restrição de idade de maquiagem, nada disso. Eu não acho que existe restrição. Eu acho que toda idade pode ser usada. Acho que todas as mulheres que se achem bonita, que olham no espelho e digam assim, ah, eu tô linda com isso. Não importa o que outra pessoa achar feio. Se você se acha bonita, use. Agora, se você olhar no espelho e sente dúvida, não use. A minha dica é essa, na dúvida, não use. Quinto. Recomende duas marcas, uma baratinha e uma cara, mas que vale a pena cada centavo que custa. A baratinha, que não é tão baratinha assim, é a Lintense da Boticário. Tem várias coisas muito boas e o preço em conta. E a cara, são os produtos da Sephora. Adoro os produtos de laxo, a qualidade é muito boa. Tem outras marcas que eles vendem também, que também são muito boas. Então, acho que vale muito a pena você ir conhecer as lojas, ir conhecer os produtos. Porque, com certeza, você vai gostar de alguma coisa e vai ver a qualidade e vai amar. Oitavo. Cite um item de maquiagem que você não gosta, mas acha lindo. Ah, desculpa, pulei. Pulei algumas. Sexto. Qual o seu batom queridinho do momento? Meu batom queridinho do momento é o de Bruna Marquezine. Bruna Marquezine é ótimo, né? É um batom que Bruna Marquezine usou na novela e família, na estrela da novela e família. Que ela usou aquele vestido, tomara que caia, de flores, vestido todo de flores. Cintura marcada. Eu não lembro como era sapato, mas era cintura marcada. Eu já usava preto, com flores coloridas. Diz que as flores eram rosas, vermelhas, uma coisa assim. E com batom roxo, batom roxo da MAC, que eu não sei o nome. É esse batom que é meu queridinho do momento, mas eu não lembro o nome dele. E olha que essa novela já acabou e eu ainda quero esse batom. E eu acabei esquecendo de comprar, mas toda vez que alguém fala desse batom, ou eu vejo alguém com um batom parecido com esse, eu falo Ai, eu quero esse batom. Mas eu acabo esquecendo. Vamos ver se eu compro depois desse vídeo. Sétimo. Tem um item de maquiagem que você não economiza na hora de comprar. É um blush da Boticário. Que mesmo se aumentasse o preço, eu iria usar. Porque ele é o blush que fica melhor na minha pele. Então eu não deixaria de usar de jeito nenhum. E se ficasse mais barato, eu ia comprar mais. Eu ia fazer estoque. Que eu adoro. Oitavo. Sétimo item de maquiagem que você não gosta, em você. Mas que acha lindo nos outros. Eu acho, assim, máscara pra cílios verde ou azul. Eu acho lindo. Tem cada mulher que fica linda com aquela máscara de cílios. Agora em mim, ficou horrível, horrível, horrível. Eu fico ridícula. Eu acho o fim. Eu boto, assim, e fico... Por que eu comprei isso? Por que eu botei isso? Eu tenho dois. E acho que se eu usei umas duas vezes, no máximo. Nono. Qual a marca de maquiagem que você mais tem na sua penteadeira? Eu tenho bastante Avon e Boticário. São duas marcas que eu tenho bastante. E eu sempre gosto das coisas. Eu sempre quero experimentar as coisas deles. Décima. Qual a técnica de preparação de pele que você mais gosta, recomenda? Recomenda e por quê? Eu não vou recomendar nenhuma. Porque eu acho que cada pessoa e cada rosto é diferente do outro. E vai ver uma técnica melhor pro seu rosto. E eu não tenho, assim, tanta experiência pra falar sobre uma técnica. E dizer, ah, essa técnica é muito boa. Eu não sei o que que é. Eu não tenho. Eu uso uma técnica, mas eu não vou ter pra você usar também. Porque eu não sei se acerta, não sei se vai ficar boa em você. Então eu não vou recomendar nenhuma. Taguei quatro pessoas para responder essa tag. Primeira pessoa, Letícia, Borboleta Vintage. Martinha Medeiros, Armário de Madame. Terceira pessoa, G. Flores, do Borboletas na Carteira. Olha o que eu falei, duas borboletas. Borboletas na Carteira. E quarto... Quarto, quarto, quarto. Quem seria o quarto? Vamos lá. Quem seria o quarto e o último? Deixa eu pensar em alguém que eu goste bastante. Ah, Mamá Vivas. Ela podia fazer o quarto. Eu adoraria. E vocês quatro, quando fizerem, por favor, ó, me manda o link, que eu quero esse link, que eu quero assistir. E essas foram as duas perguntas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí embaixo, um likezinho pra mim. E assine o blog. Ou assine o canal, desculpa. E no blog você vai ver muito mais coisas, muito mais matérias e conteúdos sem seus vídeos. Mas se você quiser só ver os vídeos, assine o canal que você vai ter vídeos só pra você. Que vão entrar antes pra você do que no blog. Então, esse foi o vídeo. Um beijinho e até a próxima. Bye!